Todas as vezes que passo, na estrada do pau furado, fico pensando comigo em relação ao passado. A primeira ligação aqui da região com o sul de Goiás. O que eles contam antes que a produção ia de carro de boi, né? Eu cheguei a ver carro de boi, meu tio contava muito, eles passavam muito por aqui. A gente vê aqui o início da ponta do pau furado. A gente vê como é que era a dificuldade da época, né? Tinha muito peixe também, o povo pegava peixe enorme, peixe grande mesmo. Agora hoje nós não temos essa riqueza mais. As coisas mudaram muito, Maria. Parece até que a cidade ficou mais perto e o Rio tá mais longe. Tem medo de barrar, estourar e vir. Eu acredito muito na importância que o parque tem de tentar mostrar pro visitante, que não é da região, o que a nossa comunidade tem de legal. Alguns me chamam de otimista, mas eu prefiro dizer que eu sou uma pessoa animada com as coisas. Uma pessoa que tem esperança de ver as coisas andarem, melhorarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.